Muito bem, vamos falar do Lula, que acabou de dar um discurso, e olha só o que ele falou, hein, atenção, peraí, muito bem, o Lula afirmou que a Lava Jato mirou o desmonte da Petrobras, é um negócio de uma inversão da realidade completa, absoluta, mas ele não tem qualquer escrúpulo para inverter a realidade no seu discurso. Ele tinha um esquema de corrupção no governo dele, no governo da sucessora dele, acontecendo em vigor na Petrobras, e ele acusa aqueles que desvendaram esse esquema, que recuperaram 15 bilhões de reais de dinheiro surrupiado de ter desmontado a Petrobras. No fundo, o que esse pessoal do Sistemão alega é o seguinte, olha, tem que deixar acontecer, é o velho rouba, mas faz, entende? Esse negócio de ficar investigando, denunciando, aí gera um problema econômico danado, deixa estar, deixa estar. Na cleptocracia, a propina é a engrenagem do regime. Muito bem, o petista deu a declaração durante a cerimônia de posse da nova presidente da estatal, Magda Chambriar. Nós escrevemos quando ela foi indicada em antagonista.com.br, trazendo todo o histórico, né, como ela defendia a Ike Batista. Pois é, vamos acompanhar o teatro de Lula agora há pouco. Com o falso argumento de combater a corrupção, a Operação Lava Jato mirava, na verdade, o desmonte e a privatização da Petrobras. Seu objetivo fosse, de fato, combater a corrupção, que se punisse aos corruptos, deixando intacto com o patrimônio do nosso povo. Mas o que foi feito não foi isso. O que foi feito foi uma tentativa de destruir a imagem da empresa. A imagem. Porque uma imagem vale um preço tanto quanto o produto que a empresa produz. E eu quero dizer para vocês, companheiros, embora nunca fui petroleiro, eu muitas vezes chorei de ver, pela imprensa, vocês, camisas amarelas da Petrobras, sendo chamados de corruptos em restaurante aqui no Rio de Janeiro, por aqueles que achavam que a Petrobras tinha sido um manto de corrupção. E aí se dizia, não, porque o remédio está caro por causa da corrupção da Petrobras. A gasolina está caro por causa da corrupção da Petrobras. A saúde não funciona por causa da corrupção da Petrobras. Tudo isso, não com o objetivo de combater a corrupção, mas destruir uma empresa que tem no coração do povo brasileiro o símbolo maior de soberania do nosso país. É o cúmulo da canastrice, né? Ele ainda acusa a imprensa de ter chamado os camisas amarelas da Petrobras de corruptos, etc. Quer dizer, durante os governos do PT, houve a montagem de um esquema de distribuição de diretorias da Petrobras para os partidos aliados. Houve a utilização, inclusive por petistas, José de Serra condenado por esquema de suborno na Petrobras, em arrecadação de propina de empresários que queriam levar contratos públicos e estavam atuando para molhar a mão de agentes públicos e políticos. Foi isso que aconteceu. Esse é o histórico dos fatos que o Lula quer apagar com esse tipo de narrativa sem qualquer fundamento. Olha, eles queriam destruir a imagem da Petrobras. As pessoas que estavam investigando a corrupção queriam prender aqueles que estavam roubando a Petrobras, que eram justamente aqueles que estavam destruindo a empresa. Quando uma empresa é roubada, você está atuando pela destruição dela e por conseguinte da sua imagem. Mas antes da questão da imagem, que o Lula tem como algo muito importante, porque para ele é isso que importa, narrativa e imagem, você tem o próprio prejuízo que os chamados desvios, mal chamados, a gente está falando de roubalheira, causam para a Petrobras. E foram bilhões de reais em propina e bilhões de reais, mas ainda em prejuízo, em razão da corrupção, em razão da incompetência, em razão da ineficácia, em razão da priorização dos privilégios dessa casta que estava tomando conta da máquina pública. É disso que se trata. O resto é essa narrativa rasteira para a trouxa, para o otário que acredita no sujeito que confessou o seu desejo de vingança e agora tenta retomar o controle da companhia. Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, já reagiu no X, o antigo Twitter a essa declaração do Lula, porque o Lula fala ali na Petrobras, na cerimônia de posse da nova presidente, e a equipe do Lula coloca lá no X aspas para ele. Aí o Deltan foi e respondeu um tweet do Lula, com essa declaração que a gente acabou de mostrar em vídeo, dizendo que quem deveria deixar intacto o patrimônio do nosso povo era o seu partido, Lula, o PT, responsável pelos dois maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, o Mensalão e o Petrolão, que a Lava Jato revelou e desbaratou. A única coisa que a Lava Jato mirou foi no desmonte do sistemão da corrupção que seu partido instalou nas estatais brasileiras e pelo qual você, Lula, foi condenado em três instâncias, mas jamais absolvido no mérito, apenas blindado por uma decisão política do STF. Nós temos do nosso lado a Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história, enquanto você e seus cupistas têm do seu lado o maior esquema de suborno estrangeiro da história, que foi como o Departamento de Estado americano classificou a corrupção da Odebrecht, revelada pela Lava Jato. E o Deltan de Leão ainda continuou. Nós punimos os corruptos, foram 533 acusados, mais de 250 condenações e um total de 2.600 anos de pena. A Lava Jato recuperou mais de 15 bilhões de reais para a sociedade, sendo que 6 bilhões de reais foram devolvidos à Petrobras, que os seus governos petistas destruíram e rapinaram. Só que os corruptos que nós punimos foram todos salvos, blindados e aliviados pelo Supremo. Aliás, eu faço um parêntese que Fernando Collor de Mellon ainda está condenado. Ele entrou com um recurso, nós comentamos aqui outro dia. O Toffoli já deu uma maciada para reduzir a pena pela metade. E aí, claro, eventualmente se consegue algum desdobramento disso. Mas o Collor, que não tem nenhum indicado dele no STF, era tão forte o volume de provas contra ele, que nem o Supremo, que também, enfim, repito, não tem nenhum indicado dele, conseguiu aliviar. Então, pelo menos o Collor ainda está com risco de ser preso. E que hoje, cadê, o Deltan estava dizendo, só que os corruptos que nós punimos foram todos salvos, blindados e aliviados pelo Supremo, que hoje diz que está em lua de mel com seu governo, Lula. Só o Toffoli, conhecido mundialmente como the friend of my father's friend, o amigo do amigo do meu pai inglês, que foi você que colocou no Supremo para a nossa infelicidade geral, beneficiou mais de 115 alvos da Lava Jato em um ano, Lula. Vocês tentaram destruir a Lava Jato, mas não conseguiram, pois, até hoje, a maioria dos brasileiros apoia a operação. Um dia voltaremos a combater a corrupção no Brasil e a Lava Jato voltará. Muito bem, está aí a declaração do Lula. Fiz uma avaliação, o Deltan Dallagnol fez essa postagem que a gente repercutiu. Carlos Graeb, supra-sumo da Canastriz. Ah, pelo amor de Deus, né? Mais uma tentativa de mudar o passado e mudar a verdade, né? O Lava Jato nunca tentou, nunca cometeu nenhum atentado contra a Petrobras. Buscou desfazer o sistemão que estava implantado lá dentro, como disse o Deltan Dallagnol. E não fez mal a Petrobras de maneira duradoura. No ano passado mesmo, a Petrobras distribuiu, na verdade, ela retornou em tributos e dividendos, aqui dentro para o Brasil, quase 275 bilhões de reais. E está sendo retaliada até por isso, Graeb. Desculpe fazer esse parênteses, mas tem lá as medidas, o relatório do Luiz Felipe Salomão no Conselho Nacional de Justiça, que é o integrante desse sistemão, que está tentando fazer uma acusação contra o Sérgio Moro por ter autorizado a devolução do dinheiro para a Petrobras. É um negócio incrível o contorcionismo dessas pessoas. Eu sempre que falo impressionante, é incrível, eu falo, eu creio no contorcionismo dele, não no conteúdo, mas eu entendo que eles façam isso, porque eu conheço a natureza, eu conheço os métodos, na verdade, dessas pessoas. E eu ainda estou para escrever a respeito disso, trazendo histórico de decisões, mas eu vou guardar para o meu artigo em o antagonista.com.br. Continue, por favor. Em resumo, Felipe, a única coisa que a Lava Jato fez com a Petrobras foi melhorar a governança corporativa da empresa, criar mais anteparos contra a entrada de cupinchas de políticos lá dentro. E é isso que o PT, de novo, está tentando desfazer, conseguiu desfazer, em parte, com a ajuda do STF, do Ricardo Lewandowski. Então, a Lava Jato só ajudou a Petrobras a se tornar uma empresa melhor. E o PT só está querendo destruir de novo essas melhorias. Então, o PT é a saúva. O PT que entra na Petrobras para, enfim, torná-la uma empresa pior. Não foi a Lava Jato que fez isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto